Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo do meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Antes de começar o vídeo de hoje, quero lembrar você de se inscrever no meu canal e também marcar o sininho que tem aqui abaixo pra receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar, beleza? Isso é uma forma de você me dizer que gosta dos meus conteúdos e que, com isso, eu sempre continuarei dividindo as minhas experiências reais do mercado financeiro publicando novos vídeos pra você por aqui. Então isso é muito importante pra mim e pro meu canal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar uma situação aterrorizante que acontece logo que o investidor faz o seu primeiro investimento no Tesouro Direto que é justamente quando o dinheiro some da conta e os títulos não aparecem na posição de investimentos na corretora. Isso acontece, tá? Então meu objetivo aqui é esclarecer esse procedimento pra evitar que você fique ansioso ou apreensivo quando isso ocorre achando que um monte de ladrão roubou o seu dinheiro, beleza? Então vamos lá. Quando você faz a compra no Tesouro Direto, você faz o login no site, vai lá, coloca os seus dados e tal, escolhe o título, né? A quantidade que você vai comprar, o financeiro, e faz sua compra. E aí você repara que o dinheiro permanece na sua conta na corretora. E aí normalmente você fica com aquela sensação assim, pô, mas será que eu fiz tudo certo? Eu fui, apertei, cliquei e tal e o dinheiro continua lá. Então a primeira coisa que você tem que se ligar é o seguinte, o dinheiro não sai no mesmo instante da conta da corretora na hora que você faz a compra, tá? Isso não acontece. Então, só que a compra já está registrada e o dinheiro será debitado no dia seguinte na sua conta corrente na corretora. Então não é imediato, é no dia seguinte. Aí chega o dia seguinte e o dinheiro sai da sua conta. E aí você vai lá, procura os títulos na sua posição de investimento na corretora e não encontra nada. Aí é aquela hora do terror, que você não encontra nem o seu dinheiro na conta e nem os títulos na sua posição de custódia de investimentos. Muita gente nessa hora entra em desespero. O dinheiro saiu e onde estão os títulos, né? É um momento tenso mesmo. O ponto aqui é que o processamento dentro do Tesouro Direto pode durar alguns dias. e enquanto ele não for concluído, os títulos não vão mesmo aparecer na sua posição total de investimentos na sua corretora, entendeu? E aí, só depois de todo o processamento, os títulos aparecem lá. Então, é só você ter um pouco de paciência que isso é tudo normal. Aí beleza, aí você vai falar, ah, André, legal, tudo bem, entendi. Mas é o seguinte, como é que eu posso saber, no momento que eu fiz a compra, se essa compra está realmente registrada e como eu posso acompanhar esse processo, né? Tem que ter uma forma de acompanhar isso. Bom, você pode acompanhar o status da sua compra direto pelo site do Tesouro Direto na sua área logada. Esse status, quando você colocar lá, ele vai ser em liquidação ou liquidado. Se o status estiver em liquidação, significa que a compra foi feita e que ela está em fase de liquidação financeira, que é o processo dos recursos sendo repassados à corretora, para o Tesouro, os títulos sendo registrados no seu nome, etc. E se o status informado estiver liquidado, significa que a compra foi concluída, a transação financeira foi concluída e o registro dos títulos foi feito no seu nome também. Então, a partir daí, ele vai aparecer na sua conta na corretora, na sua posição consolidada, sem problema. Toda operação no Tesouro gera um protocolo e é por esses protocolos que você vai lá na barra superior, tem uma barrinha superior no site do Tesouro lá, consultar e seleciona assim, protocolos. Lá nessa área, aparecem todas as compras e vendas que você fizer e você pode sempre consultar. Ali tem tudo. Então, não tem motivo nenhum para você se preocupar com esse procedimento. Primeiro, o que eu sugiro que você sempre faça é, a cada operação que você fizer, você vai lá imediatamente em consultar protocolos para verificar se ela está lá. Então, você fez uma compra, não saiu dinheiro, não saiu nada e você não sabe se fez, então você vai lá em protocolos e confere. E depois, quando o dinheiro sumir da sua conta, você sabe que tem o prazo natural do Tesouro para o processamento. Então, nesse processo, não tem motivo para pânico, beleza? Não tem razão de você ficar enlouquecido, não. Então, essa era uma dica simples que eu queria passar para hoje, porque muita gente sai da poupança, que já sabe como é que funciona e vai para o Tesouro e o mecanismo é um pouquinho diferente. E aí gera esse tipo de insegurança e preocupação, mas é uma preocupação friozinha na barriga rápido. Passa um dia e já está tudo certo. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e entrar no blog de valor.com.br para cadastrar seu e-mail e receber também minhas orientações por e-mail, beleza? Então, era isso por hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.